Antes de mais nada, eu só gostaria de elogiar aí esse novo tema da tela inicial do game, que ficou fantástico, seria muito da hora se eles continuassem com essa prática de ficar alterando aí a tela inicial, ou pelo menos a cada evento, a cada temporada, mas cara, se fosse toda semana seria muito foda. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do NEM, e hoje vamos falar das novidades da semana. Primeira tela que a gente encontra aqui, primeiro banner, campeonato de Jamiel, eu fiz um vídeo ontem, comentando aí sobre alguns cavaleiros que devem se destacar, que nós devemos encontrar mais, e poderando alguns que receberam buff ou debuff com a redução da quantidade de cavaleiros que vai ter no campeonato de Jamiel, que pra quem não sabe, vai ser 3 cavaleiros ao invés de 6. Então, com essa alteração, obviamente, alguns cavaleiros se beneficiam mais com menos oponentes, ou menos aliados, outros são prejudicados com menos aliados e menos oponentes, né? Se vocês quiserem ver, é só conferir o vídeo de ontem para mais informações. Vamos para o próximo banner aqui, né? É o Krishna de Krizarelu, é um nome bem complicado de dizer, Krizaur, sei lá se estou falando certo. O interessante aqui é que você não precisa ficar desesperado para pegar ele, embora não sei quem queira pegar ele. Quem tiver muito afim de pegar ele, deixe aí nos comentários, de qualquer forma eu vou fazer um review rapidamente no final do vídeo sobre ele. Mas ele vai ir para a pole de vocações avançadas, né? Então, toda vez que você usar uma gema avançada, mesmo ele saindo do banner, você poderá pegar ele aí de tabela. Então, se você não está desesperado para ter ele, mas gostaria de ter ele um dia na conta, ele poderá aparecer a qualquer momento aí, tá bom? Só que nesta semana você terá o dobro de chance para consegui-lo. Vamos para o próximo banner. Eles introduziram nova história. E aí a reflexão dos eventos, né? Infelizmente, não veio gatinho, né? Veio invocações temáticas, novamente, onde você tem que fazer pelo menos três invocações do dia para ter restituição, né? A partir de três. Então, sim, eu estava fazendo dez em dez. Não sei se eu vou conseguir, vou manter esse dez em dez. Talvez agora eu faça três em três. Porque eu quei, pelo menos eu queria, né? Mas acho que eu vou fazer três em três porque eu não estou muito afim do Krishna, não. Mas vou falar mais adiante. Tivemos um novo cosmo lendário, a do Beija-Flor. Já chegou um visual novo aí para o Krishna. Tá um visual legal. E tem o treinamento, né? Que é aquele retorno do evento, que caso você consiga o Krishna, você poderá ter a coragem de upar ele e ganhar recompensas extras também. Enquanto eu estou gravando, se está o Kiki no fundo, eu acho que o Krishna deve chegar a dez horas da manhã. Que eu estou gravando aqui, são exatamente nove e meia para tentar trazer o conteúdo mais rápido aí para vocês. Caraca, velho. O visual dele ficou até bem estiloso, viu? Está me lembrando uma coisa meio estilo tema Aquaman. Cara, ficou foda. Mas quem que eu gostaria de tirar na tabela? A minha amiga Afrodite. Acho que o Afrodite vem em mim, velho. Pô, 42 fragmentos eu até agora. Então eu enterar 120 vai ser tenso. Vamos conhecer aqui a aba de eventos, eventos de agora. Temos aí o treinamento de Krishna, como eu mencionei para vocês. Caso vocês peguem ele e queiram upá-lo, você terá essas recompensas acionais como foi o do Kano, tá? Chamadas temáticas. Eu não vou fazer invocação nesse vídeo porque... As outras eventos são nada demais, né? É coisas aqui de mais missões diárias. Desperte o sétimo sentido, coisa chata. Que você tem que ficar gastando recurso para você upar alguém que você não queira upar. Mas se você já tem alguém em mente que você queira upar futuramente que está de stand-by. Igual alguns cavalheiros novos que eu tive aí na conta. Aí eu deixo eles lá, vou despertando e fazendo um. Lembrando que aqui você só precisa despertar uma vez, tá? Dos sete opções do sétimo sentido, você só desperta uma vez. Não precisa despertar os sete de uma vez também, não. Aí eu desperto um a cada dia. Aqui, né, são missões para fazer todos os JJs mesmo. É coisa que a gente já faz diariamente, né? Reembolso, reembolso até legal. Eu evito só de comprar o Kiki. Será que 10 Diamantes vale aí 50k? Tipo assim, 10 Diamantes seria equivalente a 12 Vigor na minha conta, né? O único que eu não recomendo é compra e toque de Kiki. O resto vale a pena. Até o mesmo da Marinha, eu acho que já vale a pena. De qualquer forma, vem aí três fragmentos. É muito bom. Então, de evento, nós estamos bem pobrinhos, né? Desta vez. Teve um bom evento aí do Keno, né? Já que teve evento duplo, agora é um evento padrão, né? A gente não pode querer demais também, não, né? Uma hora tem que vir coisa boa, outra hora tem que vir coisa mediana. Outra hora vem coisa ruim. Só não pode vir coisa ruim demais um atrás do outro, né? Como a gente teve um evento que deu bastante prêmios pra gente, que foi o do Keno, pra um evento que não vai dar bastante prêmios pra gente, que é o do Krishna. Beleza, tá ok. E agora se vir em duas, três semanas consecutivas aí, a amizade enfraquece, né? E olha só, apareceu uma aba aqui, né? No menu principal, capítulo de Poseidon. Vamos ver como é que é? Olha, parece que é um evento novo pra gente ter itens novos, olha só. Vamos lá, só fazer aqui o primeiro rapidinho. Vai para a cidade. Eu não tinha percebido isso, agora que eu tô vendo que eu percebi. Outro cara do Martex não está procurando por muses? Volte com uma aparência diferente. Ah, será que é o mesmo lance do Halloween? Deixa eu tentar aqui com o Marina, né? Substituir, capitão. Pra quem não sabe, é só ficar clicado uns três segundos no seu avatar. Vou pegar aqui ou o Yoh ou o Kraken, né? Mas vou pegar o Yoh, que o Yoh já tem review no canal, se você quiser ver, fica à vontade. E o Sorrento também. Então vamos lá. E olha só, ela deixa um spoiler aqui, ó. Preciso de um ajudante. Espero que você seja confiável. Talvez tenha que ser alguém da série da Sereia. Eu não sei, eu não vi ainda, tá? A saga de Poseidon. Tô vendo a saga de Asgard, mas eu vejo um, dois episódios por dia. Cara, vou demorar, sei lá. 2019 aí com certeza eu termino. Lorde Yoh. Finalmente te encontrei. Vamos receber o Lorde Poseidon juntos? Tchanam. Pronto. Agora você já sabe como é que faz pra ganhar a recompensa. Então vai ser mais ou menos a mecânica do Dia das Bruxas, tá? Talvez esse evento possa repetir amanhã. Não tô querendo dizer que vai aparecer também. Mas vai ter algum enigma. Aí é só decifrar o enigma, tá certo? Até sumiu aqui as opções. Enfim, então esse aí é o evento. Vamos lá para o nosso review do Krishna, tá? Eu sempre sigo a vibe de... Todo cavaleiro tem um potencial, tá certo? Então eu não irei falar aqui que, por exemplo, nenhum classe S seja ruim. Até a Pavão, ela pode ser boa, mas ainda não encontrei nenhum motivo pra ela ser boa. Então aqui já tô no site, tá? Do sangue seia tecente.wixsite.com Esse aqui é o site onde a gente consegue encontrar todos os cavaleiros no nível 80, os atributos. Eu não tenho nenhum cavaleiro no nível 80 pra conferir a veracidade, mas acredito que deve ser isso aqui mesmo. E olha só, aqui a gente vê que ele tem três As e um S. Referente a atributos, cara, eu não me recordo de nenhum outro cavaleiro que tem os atributos com um ranqueamento tão alto assim. Eu não peguei todos pra ficar decorando, mas pelo menos os que eu fiz review aqui do canal, nenhum está perto do que o Krishna tem de potencial nos seus atributos. E ele é um cara tanker, tá? Ele não é um cara atacante. Ele é um tanker controle, tipo musas de baleia, tipo a sacerdotisa, não querendo dizer que ele tem o mesmo objetivo. Mas é pra ele ficar tanker, tipo a marinha, tipo a junior, só serve pra usar sua skill e a sua estratégia, que não é matar o inimigo. Talvez prejudicar o inimigo, que é a estratégia dele, tá certo? Então vamos destacar aqui a saúde dele, né? Que é muito importante. A defesa física A, a defesa mágica, que é a cósmica S. E são os três principais atributos de um tank. PV, defesa, defesa. E ele tem dois A e um S. Muito bom. Ele tem uma velocidade de A, que é muito bom também pra determinadas estratégias que você tem que atacar primeiro com o inimigo. Isso é ótimo. E obviamente ele tem um dano a quem, então não é o foco dele dano, então beleza. Vamos falar aqui da sua skill base, a Flash Golden Lens. O meu inglês é ótimo, hein? Ignorem, aqui não tem traduzidas skills, então vai ficar assim mesmo. Causa 80% de dano mágico a um inimigo, já começou ruim, 80% de dano mágico. Mas, como eu mencionei, ele não é de dano. Tem uma chance que 60% de aplicar brilho no inimigo. Que é um debuff que, vamos falar mais adiante, que mexe com a passiva dele. A segunda skill dele, a Mahamoshini, causa 20% de dano mágico em todos os inimigos. Tipo, vergonhoso, 20% de dano mágico. Mas é em todos os inimigos. Então, isso mostra que ele poderá aplicar debuff sem área. Beleza, acabou os skills dele. É só essa aqui, de ativa. Agora vamos para as suas duas passivas. Kundalini. Quando o Krishna usa a habilidade Mahamoshini, que é a sua skill ativa 2, tem a chance de 3%. Sendo que é 80% para o alvo principal. Ele é mais ou menos o chakra de virgem, tá? Já tem vídeo aqui no canal. Ele segue mais ou menos a mesma vibe do chakra. Mais chance de acerto de status, porque a tradução aqui está diferente também. Cara, a tradução do jogo está muito tosca. Cara, é muito tosca a tradução do jogo. De selar os chakras do inimigo. Anulando os efeitos especiais do seu microcosmo. Aqui, eu acredito, pelo menos os reviews que a galera postou também, ele anula o cosmo lendário. Ainda não fica especificado que é o microcosmo. Porque tem os efeitos dos cosmos do trio, né? Que aumenta 10% de PV, por aí vai. E tem o cosmo lendário. Geral fala que ele anula o cosmo lendário. Que é um efeito que, beleza, dá para você usar em determinadas situações. Se está atacando um tanque, ele fica ativando toda hora aquela armadura de efesto. Que fica dando barreira para ele, né? Gerando mais energia. Você pode já anular o dano extra de um atacante. Então, é ok. Só que eu acho que a certa aqui é bem baixa. Ele full skill, né? Que aumenta aí para 35%. Fica legal. Imagina você anular todos os cosmos lendários do adversário. Cara, se você anular pelo menos 3 a cada ataque, vai ficar bem foda, né? Você vai diminuir bastante o potencial de dano do adversário. E falando em cosmos lendários, que causa debuff. É o ideal para você equipar nele, que eu já vou mostrar para vocês. Ele é o ideal que o Kundalini esteja full skill. Ele fica até mais game changers no PvP. No PvE, logicamente, ele é morto no PvE, né? No PvE não tem nem cosmos. E vamos para a sua última passiva, a Kundalini Glade. Ao usar a habilidade de Mahahoshine, o inimigo possui um stack de brilho. Lembra, o stack de brilho é da sua skill 1, tá? Que ele coloca. Tem a chance de 8%, mais chance de efeito, que serão seus chakras permanentemente. Ou seja, no caso aqui, ele anula o efeito do cosmos lendário permanentemente. Que senão ele anula somente por um turno, tá? Então, esse aí é os efeitos dele. Não me chama muita atenção. Para não dizer que ele é tão ruim, ele dá para você usar algumas estratégias com ele, tá? Porque ele tem um consumo de energia 1. E eu, talvez, usar a mesma estratégia que eu faço aqui com o meu chakra. O meu chakra, eu uso o debuffer nele, né? Para dar ataque em área. Então, os ataques em áreas. Você pode usar com o Krishna, se você não tem, por exemplo, um chakra. Ou não tem algum outro atacante em área que você poderá deixar ele como tanque e debuffer, né? Porque para um atacante não é tão interessante você colocar debuffer. Mas vai aí de acordo com a sua estratégia. Temos a Nemona, que ninguém usa, né? Que reduz aí o acerto de status do alvo em 20%. No caso, você vai reduzir de todos os inimigos. O desacelerador, que vai reduzir 30% da speed dos seus inimigos. Lembrando que o Krishna, ele tem uma speed bem interessante. Então, se você tem uma equipe que você quer focar em bastante speed. É bem interessante no Krishna, desse acelerador, porque ele tem uma speed bem alta, né? Então, acaba que ele consegue desacelerar aí o oponente todo. E aí você consegue, talvez, adiantar alguns cavaleiros para atacar em primeiro, né? Então, muito interessante. Temos o Elfo de Sangue. Alta K reduz em 10% a defesa física. E, por fim, temos Jacinto. Os ataques reduzem em 10% a ataques físicos e cósmicos do adversário. Então, temos esses 4 cosmos com debuff e dá para colocar em cavaleiros que tenham aí bastante ataques em área, né? E, principalmente, para suporte, fica até interessante. Então, eu usando o Shaka, que reduz a defesa, e usando o Krishna, que reduz a defesa, eu vou ficar reduzindo 20% de defesa de todos os meus inimigos. Imagina se eu tivesse mais um atacante em área, tipo o Doku. Viu? Uma estratégia interessante. Mas eu não quero o Krishna, tá? Não quero usar essa estratégia, porque eu não tenho o Doku, para começar. Vamos falar do Cosmo, que foi inserido. Víbora de Chifres. Causa 40% de dano adicional a cavaleiros que já tenham realizado uma ação nesta rodada. Interessante. Muito, muito interessante. Você vai praticamente aumentar 40% de dano adicional, assim, quase de graça. Se você tem um atacante muito lento, tipo o Yo, assim, será que a esquila fica com esse buff aqui? Que vai ficar bem interessante, hein? Gostei. De qualquer forma, a gente tem vários atacantes lentos. Então, eles ficam matador de suporte aí. Cara, gostei. Obviamente, os atacantes, para enfrentar outros atacantes, vai ficar bem tenso, já que o atacante é lento. Talvez seu atacante possa ser mais rápido que o atacante do adversário. Mas é o pró e contra, né? Mas, enfim. É isso aqui que o Krishna costuma anular, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Cavaleiros e Amazonas, espero que vocês tenham curtido. Caso vocês curtiram a vibe do canal, não deixem de deixar aquele like e se inscrever se você for novo por aqui. E gostaria de fazer parte dos protetores de Atena deste canal. Se vocês quiserem mais vídeos de Sensei Awake, playlist completa aí na descrição, onde você clicando, você vai ver a lista completa de Sensei Awake aqui. Então, fica com esses quatro vídeos sugeridos aí na tela. É só você clicar em algum deles para vocês visualizarem. Que a força de Atena esteja a seu favor. E até o próximo vídeo. Valeu e foi!